E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Marcão Motovlog, um canal dedicado a um dos duas rodas. Hoje eu estou a bordo aqui da Philo, a minha Suzuki Intruder 125, que está passando por um processo de customização. O papo de hoje é uma notícia que eu fiquei muito feliz, que veio lá da Índia, da nossa querida Royal Enfield. É, o senhor da Royal Enfield deu uma entrevista para um canal, que eu vou deixar linkada na descrição a notícia aqui no Portal Brasileiro, que linka a notícia lá, a notícia desse canal indiano. Esse senhor deu uma entrevista onde ele praticamente afirmou que vão desenvolver novos modelos com base na plataforma das Royal Twins, das bicilíndricas. Para quem ainda não conhece a Royal, uma marca de origem inglesa, hoje está na Índia, uma marca, podemos dizer, indiana, que desenvolve motos numa pegada mais clássica, no tal do motopurismo. E ela lançou recentemente, né, no começo do ano chegou no Brasil, na realidade, as motos, as Twins, né, que são as bicilíndricas dele. Já tiveram no passado essas motos, né, e elas chegaram recentemente aqui no Brasil, e até tive a oportunidade de fazer um test-ride nessas belezinhas. Se você olhar, eu vou deixar os cards aqui, tá? Eu testei a Interceptor 650, testei a Continental GT 650, todas as motos, coxa, cara, divertidíssimas, assim, motos excelentes, com custo-benefício muito bom, preço muito agressivo, e umas motos muito bonitas, né. E nessa entrevista do CEO, ele fala de fazer novos modelos, né, em cima dessa plataforma, né. E quando essa notícia saiu aqui no nosso mercado, na nossa região, no Brasil, aqui, houve um burburinho, né, nos grupos de WhatsApp de moto, nos grupos do Facebook de moto, e o pessoal, até nos youtubers, né, muita gente falando, falaram aí na última semana, e movimentou bastante o pessoal. E, alguns dizendo que não, que isso aí é rumor, que pandemia não vai fazer, mas na matéria o CEO fala, né, ele deixa ali, claro que, e são planos para 2021, devido à pandemia, né. E assim, cara, é padrão na indústria, né. A indústria precisa se reinventar nesse momento de dificuldade, aonde ela vai ter que baixar custo, e como é que você baixa custo? Compartilhando componentes, cara. Isso é assim na indústria de carro, é assim na indústria de software, você, se você for construir tudo do zero sempre, sai muito caro. Claro que você consegue ter, né, às vezes algumas coisas melhor, mas sai tudo muito caro, entendeu? Então a galera acaba vindo para essa linha, né. E aí você vê, né, eu vou dar um exemplo aí da Volkswagen, né, para quem tem Polo, Virtus, Golf, T-Cross, cara, tudo em uma plataforma, entendeu? Ou seja, você tem muito componente sendo compartilhado, né. E com isso, né, a indústria você consegue baratear muitos componentes, né. E eu entendo que as Twins chegaram no nosso mercado para dar uma canseira na Triumph, sabe. Não é uma canseira, mas a Triumph estava sozinha no mercado, né, na linha Bonneville principalmente, sabe. Quem olha para uma Interceptor e olha para uma T100, você vê características muito parecidas, né. Claro que nós temos motor mais forte, qualidade, tem um monte de detalhezinha aí, um refinamento maior em algumas coisas, mas a Triumph cobra caro pelas motinhas dela, né, cara. 40 pau ali na T100 é puxado. E aí você acaba vendo, né, que ali se você olhar a linha Bonneville mesmo, você tem a Street Twin, que é uma pegada mais esportivezinha, você tem a T100, que é uma pegada mais clássica mesmo, mais purista, e você tem a Street Scramble, cara, que ou seja, todas elas compartilham motor, chassi, todas muito parecidas, né. Então você tem muita linha similar, né. Olha a galera da trilha aí, né. Domingão cedo a galerinha aqui em Colombo, adora meter o jipão na barra aí. Olha a rapaziada aí, divertido. Enfim, eu acredito que a Royal tem que fazer isso mesmo, é um caminho natural. Algumas pessoas falam que não, que isso dificilmente aconteça. Eu acho que vai acontecer sim. Eu acho que vem uma Scramble, inclusive eu vou colocar aí algumas fotos, né, de algumas projeções. Quem acompanha a gente no Instagram já viu essas fotos que eu postei alguns dias atrás aí. São projeções, um em um projeto de customização. Então eu vou deixar aí essas fotinhas pra você, se você já tá vendo aí. Que são projetos, né, de uma Scrambler, né, que poderia, são ideias, né, conceitos, né, de como poderia ser a Scrambler. Uma aí é uma customização que foi feita em cima da Interceptor. Outros casos aí são... são projeções de computador. Mas é pra gente ter uma ideia principalmente na Scrambler, né. Mas eu apostaria que vão vir mais modelos, né. Como ele falou, vão ter diversos, né. Quando você fala diversos, eu imagino pelo menos uns dois ou três modelos, né. Minha aposta aí, uma Scrambler é batata que venha. O pessoal falava muito numa Himalaya 650, mas o projeto da Himalaya não dá, não dá pra tirar o motor da Twin, colocar naquele quadro a Himalaya, não vai rolar. Pelo menos esse é o papo que você escuta nos canais de fora, na Índia e na Europa. Então não vai funcionar. E se você... E aí então eles provavelmente vão pegar aquela plataforma que já existe, vão alterar alguns componentes e vão transformar numa Scrambler, né. É igual pegar o Polo e fizer um Sub. Aí coloca uma etiquetinha do T-Cross. É o mesmo processo. E vai ser legal, né, ter mais umas opções. Eu fico muito feliz, sabe. Acredito que venha essa Scrambler. Ficaria super feliz se viesse uma Bobber, né. Porque a gente tem Bobber na linha da Triumph. Seria muito legal ver uma Bobber na linha da Royal. E quem sabe até uma Custom, né. Um estilo um pouco mais Custom. Sobe um pouco aquele tanque ali, né. Dá uma mexida, não sei se o quadro permite, mas poderia dar algumas opções diferentes ali, né. Até outras opções mais interessantes. Fico feliz. Torço que venham mais modelos aí. E vamos torcer que a coisa comece a... a melhorar nesse mercado, né. Antes estava só na mão da Triumph. aqui no Brasil. E a Royal chegando e trouxe mais opções. E se vir mais outros itens aí, vai ser muito legal. Uma Scrambler seria bacana. É... Eu tento procurar... Eu tenho procurado uma nova moto aí. Vamos ver. Tenho namorado algumas. E eu acho que uma Scramblerzinha seria bacana. Vamos ver. É isso aí, pessoal. Obrigado por estar acompanhando o conteúdo aí do canal. Um forte abraço. Fico com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.